O amor de Deus, ele se acha o Neymar. Eu fiquei com ele, ele como... Mano, eu tenho o que contar essa história, véi. Eu tenho o que contar, véi. Conta, conta, a gente quer saber. Tipo assim, ele ia pegar uma amiga minha e aí acabou que eu que peguei ele, entendeu? Que ele falou assim pro mim, ai, eu não quero sua amiga, eu tenho interesse em você, nananana. Beleza. Fiquei com ele. Quando foi, no dia seguinte, eu fui fazer show em Goiânia e ele foi e encontrou essa amiga minha em cima dela. E tipo assim, mano, dando em cima, tipo, igual aqueles tarados, tipo, puxando e querendo. Aí, beleza, fiz meu show, cheguei em casa, ele me liga, falando assim, que minha amiga era sem postura, que ela não respeitava, que ficou dando em cima e não... culpando ela. Tipo assim, ele nem me deram satisfação, me ligou seis horas da manhã pra me contar isso. E aí, essa amiga minha, chamei essa amiga minha, conversei com ela, amiga, ele não saia do meu pé, tipo, ele falou que ela que dava em cima. Aí, ele quis fazer eu e ela brigar, tipo assim, como que você não cobra essa amiga sua sem postura? Não sei o quê, não sei o quê. Aí, beleza, nós discutiu, nós três discutiu. Ah, e você chegou a discutir com ela, você não sabia? Não, com ela não, com ele. Ah, tá. Com ela jamais, você é louca? Aí, discutir... Ela tinha te contado. É, discutir feio com ele. Aí, ele falou assim, ah, eu já sei por que você tá bravinha, por que você tá com ciúmes de mim. Tipo, mano, perturbado. Aí, tipo, passou dias e dias, ele me ligou de novo pra ela também, infernizando a gente, falando que eu gosto dele, que eu tô com ciúmes dele, sendo que, tipo, eu nem lembro da existência dele. Aí, eu falei, meu filho, você nem me comeu direito, e ainda quer falar que, ô, pelo amor de Deus, o cara tá se achando nem bar, mano. Ô, não, mano, não dá, velho. Não dá. Para, né? Ele quis causar entre eu e ela, achando que nós dois ia brigar por causa dele. Se ele quisesse pegar ela, se ela quisesse pegar ele, beleza. O problema é que ele me ligou pra falar que ela já tem postura, que ele não queria ela. Ele disse que ela dá uma intriga ali. É, mano, sim, pelo amor. Ele nem precisava. Nossa.